Terminou em tentativa de homicídio, lá em Juiz de Fora. O cara perdeu a cabeça, bicho? Eles vieram brigando e olha aí o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. A pelô perdeu, né? Não pode. Jogou pro alto, motoca? E o garupeiro, tinha um garupa também, Renato. É mesmo, agora que eu vi o garupa. Vamos conferir as informações. Lá em Juiz de Fora começou essa briga no meio do trânsito, uma discussão. E aí, ó, o carro enjambrou, motociclista e o passageiro, o garupeiro no muro. Vamos conferir. As testemunhas, elas nos relataram de maneira unânime, iguais, que tiveram por percepção que o automóvel estaria perseguindo a motocicleta e utilizou o veículo aí pra jogar contra essa moto. Com o impacto, o motociclista de 29 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Maternidade Terezinha de Jesus e de lá, transferido para o Hospital de Pronto Socorro Mozart Teixeira. A mulher que estava na garupa da moto também ficou ferida e foi socorrida ao Hospital de Pronto Socorro. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a doutora Camila Miller, o motorista do carro de 39 anos vai responder pelo crime de tentativa de homicídio pelo fato dele ter jogado o carro em cima das vítimas propositalmente. Mas ele alega que ele perdeu o controle direcional. Bom senso no trânsito é sempre o melhor caminho, né doutora? Não vale a pena, por conta de um dissabor, de um desentendimento no trânsito, você se descontrolar dessa forma e acabar estragando a vida dos outros, causando mal aos outros e a si próprio, né? Que loucura, Renato. Agora ele vai falar que perdeu o controle. Ele...